Quem nós vamos chamar agora, Zuzu? Vamos deixar a bola cair, vamos segurar, porque tem ele, amigo. Pilhado! Os dois? E Rica Perrone! A peça do mundo é nossa! E o Carioca? E a emo roda do Carioca! Faça sua festa, torcedor brasileiro! E aí, olha, que bonito que tá isso aí, hein? Ó, lindo, hein? Pilhado tá lá em Doha. Pilhado tá em Doha? Que merda, hein? Puta Copa, Copa sem Puta e Cerveja. Mas você não sabe, Copa do Mundo. Mas isso é o que você acha. Você não conhece ele. Ah, você tá brincando. Fala, ô, pilhadão, como é que você tá, meu bom? Fala, rapaziada, tamo junto. Tamo aqui no lugar onde a torcida brasileira se concentrou. Emílio, galera aí toda do pânico. Eu tô de shake já no estilo. Tinham 15 mil pessoas aqui. 15 mil brasileiros. Alguns que vieram pro Catar, outros que moram aqui. E tem uma galera aqui que já tá cantando a musiquinha do Vampeta. Os caras não esquecem do Vampeta. Nem aqui no Catar. Eta, eta. Olha aí, tá. O Messi não tem Copa. Quem tem Copa é o Vampeta. Como é que não tem cerveja aí, pô? Não tem cerveja aí. É maconha, é maconha, é maconha. É maconha do Pilhado. Ele levou. Ele levou. É a cerveja artesanal. Muito bom. É a cerveja artesanal. Lá tem aquele negócio que os caras fumam lá. Naguilê. Naguilê é rápido. O rachixe. É, você acha que os caras... Você acha que o cara canta... Mas faz mal. Jesus. Dona. Mas rachixe deixa o cara mais mole. Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Só Pelé, só Pelé. Jesus. Pilhado e Glória Maria. Pode ser que ele tá na Paulista. Mas se for põe de dope, não passa um. Só o seguinte. Qual é o palpite pro Brasil hoje? Qual é o palpite? Fala. Qual é o palpite? Palpite é 3x1, Emílio. 3x1 pro Brasil. Dois gols no Richarlison. E um gol do Neymar. 3x1. Dois do Richarlison. Um do Neymar. Boa. Obrigado pelas informações aí pra gente sentir um clima diretamente de Torra. Muito legal. Onde está a nossa equipe da Jovem Pan. Estão fazendo uma cobertura bonita lá. Sensacional. É o Jovem Pan na Copa. É o Jovem Pan na Copa. Transmissão hoje pelo rádio. Perfeitamente. A partir daqui a pouco. Nilção, né? Vamos agora... Rica Perrone. Fala, Rica. Como é que você tá, meu bom? Fala, rapaziada. Tudo bem? A gente tá aqui de novo. Fica aqui. Fica aqui na ansiedade pré-cor, pré-jogo. Vamos que vamos. Já desliguei lá os caras. Porque esses conversas, você não entende nada do que o cara fala. Sempre é igual, né? Essa entrada. Podia ser aqui na 23, né? Na Paulista. Tem uma bandeira do Náutico. E aí? Como é que você está, meu bom? Você também tá desmonetizado faz tempo, né? Nós estamos agora... Não? É novo? Não. No meu... Meus dois canais do YouTube ainda não pegaram. Ó. Também eu tenho falado bem menos de qualquer assunto que, né? Que possa gerar alguma interpretação. É... Baseado muito em vocês, né? Porque é o que eu sempre falo. Eu falo, porra... Os caras falam, pô, mas tu tá com medo? Eu falo, pô, meu irmão, você é Jovem Pan. Não, foi eu? Você não vai. É. Não, é engraçado. Porque a Jovem Pan tem 80 anos. Você não tá entendendo o que é 80 anos. É muito... 80 anos. 80 anos é 80. Aí você fala assim... Não, eles estão proibidos porque estão dando notícias falsas. Você acha que uma empresa que tem 80 anos... Será que estaria 80 anos no ar dando notícias falsas? Pois é. É, amigo. É um absurdo, né? Bom, mas tudo bem. Mas isso não vem ao caso. Você quer falar o quê? Do Brasil? Eu quero. Posso fazer uma pergunta pro Perro? Fala, Ricard. Como é que você tá? Fala, meu irmão. Beleza, irmão? Pô, bom estar com você aqui. É o seguinte. Muita expectativa, obviamente, no Menino Ney. Mas tem outros craques da seleção brasileira. Vini Júnior. Quem que você acha que vai ser... Vini Júnior vai ser o nome. Quem que você acha que vai ser o destaque desta Copa do Mundo, na sua humilde opinião? Do Brasil. Eu acho que a gente tá procurando um... Sei lá, uma novidade. Aquela Copa do Mundo que no começo a gente fica discutindo quem vai ser a surpresa. Eu acho que não vai ter surpresa. É o Neymar. O cara é o Neymar. Os outros ali são muito bons. Mas ninguém ali chega nem na metade. Nenhum jogador da seleção brasileira tem a capacidade de metade do Neymar. O Neymar é um dos cinco maiores jogadores, talvez, da história do futebol brasileiro. A gente não tem essa dimensão ainda. Mas o Neymar é completamente fora dos caras. Então eu acho que o Vinícius pode fazer uma boa Copa. Eu acho que o Vinícius não vai ser a escolar. Eu acho que o Richarlison vai fazer uma boa Copa. Paquetá e tal. Mas o Neymar é o cara. Não adianta a gente criar... Acho que a gente tá tentando achar um cara que não... A gente não tem o cara igual a Neymar. Vamos apostar em quem tem, né? Quem é bom pra caramba. A gente não tem igual. Agora, começo da Copa é meio desanimado, né? Eu lembro da... Brasil ganha 1x0 da Rússia. Você acha que vem goleada ou esse time da Sérvia tem que tomar cuidado com eles no princípio do primeiro tempo? Não, eu acho que a gente vai ter probleminha hoje. Eu acho que a gente ganha, mas assim, 2x1, apertado. Cara, estreia é difícil porque a pressão é toda nossa, né, cara? O mundo inteiro ficou... A gente esquece que, independente da fase, a gente é meio que os Estados Unidos jogando basquete. Tipo, todo mundo do mundo que não acompanha muito futebol, quando entra o Brasil, acha que vai assistir o... É sempre favorito, né? Então a gente tem essa pressão em cima da gente e tal. Eu acho que vai ter uma tensão e tal. O time da Sérvia não é ruim. Aliás, a gente viu também Suíça e Camanões hoje também não são ruins. Então, mas a gente eu acho que não vai passar vergonha não. Eu acho que a gente vai fazer um bom jogo e ganhar. Vai ser difícil. Ô Rico, eu tava ontem assistindo... Meu Deus, grande Chico Lang, um dos maiores comitores. Meu Deus! Meu Deus! Que polini! Chico Lang dizendo, falando do Menino Ney. Meu Deus, Menino Ney, tá muito mais focado. Deixou a perfumaria de lado, não pintou o cabelo. Tá resguardado. Você nota isso também do Menino Ney? Um amadurecimento depois de tanta Copa. Meu Deus, Chico Lang. Um beijo, Chico Lang, meu amigo. Saudade de Dudu, Ademira, Academia. Gringo e meu! Academia. Grande, Mano. Cara, eu não sei. Eu tenho muito pé atrás com essas coisas aí, cara. Porque eu acho que são rótulos muito difíceis da entidade fora, né? O Ronaldo ganhou a Copa do Mundo com o cabelo cascão, entendeu? Não, mas o que o cara tava falando é que ele é um Neymar muito mais maduro. Porque a gente via ele é descompromissado, o Neymar balado, o Neymar que se preocupava mais com o visual do que com o jogo e o que eles comentaram a respeito é, o Neymar agora se vê ele focado, ele não tá mais aparecendo, ele não é o cara que tá buscando o protagonismo. Ele tá buscando resultado mesmo. Você acha isso ou não? É o adulto Ney. É o adulto Ney, né? Pelo que eu falo com ele, a minha impressão é de que ele entendeu o seguinte, ó. Quem não gosta imprensa e tal, vai continuar não gostando de mim. Não vai adiantar eu fazer nada e eu falar nada, entendeu? Se eu tiver certinho é porque eu tô chato, se eu tiver... não tem jeito. Então, ainda mais depois que ele declarou apoio ao Bolsonaro e tal, ele virou inimigo da imprensa e tal. Então, cara, a única possibilidade que ele tem é arrebentar e ganhar a Copa do Mundo. Com certeza. Porque aí, irmão, aí, meu compadre. Pode o jornalista falar o que quiser, que o povo inteiro vai estar com o cara. E aí, vai ter que engolir. Então, o recado do Romário pra ele essa semana foi esse. Tipo, irmão, relaxa. Os caras vão continuar falando. É isso mesmo. É essa porra, irmão. E aí, acabou, entendeu? Porque vai falar o quê no campeão do mundo? Como protagonista? Não vai falar nada. É que é difícil ganhar uma Copa, né? É claro. Ganhar a Copa é difícil. O Brasil, pelos prognósticos, é a seleção com mais chances, com 21%. Não, não vim. É, é. Essa conversa. 21% da experiência. Mas isso muda. Alemanha, Argentina. Isso muda. Isso que eu ia perguntar pro... Não, tem que cravar. Não, cravar não existe no mundo. Não, tem que cravar. O futebol é cravar. É igual o Romário. É uma variável aleatória. O Brasil traz o caneco ou não? Eu quero saber o que o Rica gostou mais. Mas deixa eu perguntar primeiro. Vamos com o carro. Rica... Posso perguntar? Pode, pode. Ah, obrigado. Vai lá. Tá grosso? Tá bravo. Não, não. É porque ele me puxou. Achei que ele ia falar alguma coisa. Rica, então. A Argentina decepcionou. A Alemanha não fez uma boa estreia. Uruguai hoje também não jogou bem. Portugal tá jogando agora. Aparentemente também não tá uma grande coisa. Você acha que o título fica entre Brasil, França e Inglaterra? Ou... Tem outro aí. Ou tem outro? Tem Espanha. Tem Espanha. Ah, Espanha, obviamente. Espanha é cavalo-Paraguai. Não, meteu sete. Tá forte. Meteu sete, mas daqui a pouco pega. Puta cavalo-Paraguai. Foi Espanha. Espanha aí, ela é consequência de um time olímpico de garotos e tal. É uma seleção que tá sendo construída aos pouquinhos e tal. Acho que pode dar um caldo. Eu não acho que leve essa, não. Mas acho que nessa já chega forte. Você acha que a semi seria esses quatro favoritos? Cara, agora que a gente bagunçou com algumas... Eu tava comentando isso ontem. A gente tá fazendo um programa lá no YouTube com o Dagarbio Vilela, lá do Inteligência, junto. E eu tava comentando isso ontem à noite no programa, cara. Como bagunçou com as zebras, depende muito do primeiro e segundo pra saber o cruzamento. Por exemplo, se a Argentina passa em segundo, ela não cai do nosso lado, ela cai do outro. E a gente só pega ela na final. Se ela cai em primeiro e a gente também, ela cai do nosso lado e a gente pegaria na semi. Com eles tendo que pegar provavelmente a Holanda nas quartas. Então, depende muito. Por exemplo, a Argentina vai passar em primeiro? Não sei. Entendeu? No grupo da Alemanha. A Alemanha e a Espanha. Vai passar os dois mesmo? Será que o Japão não é capaz de ganhar o próximo jogo, fazer seis e de repente ele passar em primeiro? Sim. Não sei. Entendeu? Tá muito louco isso por causa do primeiro e segundo lugar. Então, o prognóstico da segunda fase tá meio... Ficou difícil com as zebras, cara. Ficou bem... Eu acho que a Argentina ainda passa em primeiro, infelizmente. O empate foi bom, né? Cara, é porque assim, eu acho que o México não é confiável, tá ligado? O México é uma seleção que, porra, parece o episódio do Chaves, entendeu? A gente sabe o que vai acontecer. A gente ri do mesmo jeito. O goleiro da seleção do México é o mesmo há 25 anos. O time joga a mesma coisa, comete os mesmos erros, consegue os mesmos resultados. E se bobear no segundo tempo, ainda vai entrar o Geovane do Santos e o Galvão ainda vai falar assim... Ele é perigoso! Não pode deixar de gostar do jogo. Ele é perigoso. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Esse negócio aí, eu gostava do polvo lá. Polvo da Copa. Polvo, polvo. Polvo, polvo. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Não foi comido. Deixa eu perguntar, o que você achou, o Superman está horrorizado? Tá. Eu... Essa Copa do Catar é igual a eleição do Lula. Tá zoando. Pais ou menos, pais ou menos, pais ou menos. Mas de resto tá tudo certo. É um casamento num açougue, né? É. Não é, não é. Então não é uma coisa que você fala... Opa! Tem alguma coisa estranha. Alguma coisa tá estranha. Então essa Copa nem era pra ser no Catar. Porém, agora tivemos esta manifestação dos atletas que colocaram a mão na boca. Ele achou um horror. Ele achou um horror. Ele achou um babado. Eu achei, eu acho que o jogador tem todo o direito de... Não, eu não falei que não tem direito. Não, você falou assim. Olha lá, olha lá. Agora não vem, não vem não. Aqui não é o Chiquinho pão de hambúrguer. É, irmão. Aqui você não vai ganhar no grito, não. Você falou assim. Eu quero saber a opinião. Não, todo mundo tem o direito de dar opinião. Eu quero a opinião do Rick. Eu acho que eles têm direito de dar a opinião deles e tal. Mas eu acho uma grande hipocrisia. Porque a Copa foi anunciada o quê? Oito, dez anos atrás? Que ia ser no Catar. O Catar, dez anos atrás, não era do jeito que ele é hoje? Aí todas as federações, a FIFA, etc. Foram lá, receberam dinheiro. Pegaram a grana da Copa do Mundo. Promoveram a Copa do Mundo. Venderam para os patrocinadores. Encheram de dinheiro. Agora quando chega na Copa do Mundo, fala. Então agora a gente vai reclamar do local. Agora? Desculpa, meu irmão. Mas, porra, fizesse quando aconteceu. Aí você vai lá e junta e fala assim, ó, nós não concordamos com a Copa do Mundo no Catar. Ela não vai ser realizada lá. Agora que todo mundo ganhou dinheiro. Agora que todo mundo vendeu. Isso aqui é mais hipocrisia do que isso. Eu estava falando isso no Twitter hoje. Eu peguei algumas marcas patrocinadoras da Copa do Mundo. Essas marcas patrocinadoras da Copa, e eu não vou nem ficar falando aqui quais são para não dar problema, mas elas são as patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo. Eles põem dinheiro para a Copa do Mundo existir no Catar, né? Eles sabem onde vai ser, etc, etc, e colocam o dinheiro. E aí você liga na propaganda deles, estão os artistas, que são os mesmos artistas lacradores que estão na internet falando assim, ai, que absurdo, porque tem que boicotar essa Copa, porque tem que se manifestar. Entendeu? Peraí. Mas o patrocinador que fez a Copa existir, que está sustentando a Copa, é o mesmo que paga você e esse dinheiro você quis. É muita hipocrisia, irmão. É um futa show de dinheiro onde se fica tentando fingir virtudes e valores, entendeu? Na real, o mundo é como é, irmão. Pagou, vai lá e faz. É assim que funciona. Então, eu espero que a seleção brasileira não fique com esse caosinho aí de querer se manifestar. Mas, irmão, vai lá, joga. O problema do Catar é o problema do Catar. Eu também não concordo, não gosto, mas não é problema meu, bro. A gente tem problema suficiente aqui. Nós não vamos resolver o problema do Catar. Vamos combinar, hein? Então, mas você não acha também que o Catar se usa da Copa do Mundo para mostrar um negócio que ele não era e o cara fazendo isso, ele chama atenção para mostrar o que é o Catar? Eu vejo assim. Todo mundo faz isso. Sim, mas é que eu sei, Emilio, se alguém não sabe de fato como é que é, entendeu? O pessoal está lá sem poder ter uma cerveja. Eu vi que tem uma lei lá que, por exemplo, você não pode pegar a mulher do próximo, sabe? Eu não tenho negócio desse. Não pode ser adultério lá, você não pode transar com a mulher casada no Catar. O que é isso, gente? Não, escondidinho pode. Escondidinho, lógico, pode. Sempre pode. Qual a motivação que o jogador vai ter? Escondidinho, meu amigo? Jogar sem nenhuma motivação assim não dá. Aí, realmente, eu não iria. É um país que você não pode beber, que você não pode... Ah, não dá, entendeu? Não tem condição nenhuma. Mas é isso que, assim, cara, eu acho uma dose de hipocrisia, sabe? Eu acho que seria muito legal se a gente pegasse aí, sei lá, oito anos atrás e juntasse lá várias federações e falassem, ó, é o seguinte, a gente não concorda que a Copa seja no Catar. A mesma FIFA que tirou a Rússia da Copa por causa de uma guerra. Entendeu? É muita hipocrisia. Dependendo de quanto você paga, eles ficam putos ou não, conforme você pagar. E aí, isso aí não é valor, isso é preço. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, mas foi comprada essa Copa. Tudo normal no mundo. Comprada. E o pessoal é diferente. Essa Copa aí, o FIFA Gate, lembra lá que prenderam o bláter, o caramba? Jogaram dinheiro no bláter. Foi por causa dessa Copa. O brasileiro também que se levou. Foi por causa dessa Copa aí, porque os Estados Unidos e a Inglaterra queriam sediar. Um copetinho. E aí os caras falaram, não, o Catar ganhou. O cara falou, opa, peraí. Igual o Lula, igual a eleição. Teve um jeitinho. A urna. Chegou lá, o Catar venceu. O Catar venceu. Mesma coisa. O amor venceu. Mas como ganhou? Como? Não, não. Acredita, confia com o quê? Não, não, mas eu quero ver. Não, não, não. Já ganhou, já ganhou. Vai pro Catar. É, o Catar ganhou, aí morreu. O que morreu de operário ali, cara? Muito. E tudo da Indonésia, não sei o quê. Sim, sim. Mas é no Catar. Sim. E o mais louco de tudo isso, quando eles falaram da Copa, os jogadores e os repórteres e todo mundo mais falaram assim, não, mas não dá, não existe jogar bola no Catar nessa época do ano. Não, não, tá tudo resolvido. A Copa vai ser no final do ano. Mudaram, né? Vai ser junto com o Natal. Aqui no Brasil. O estado do Brasil vai ter ar-condicionado de hoje. O Teixeira, o Teixeira votou. O Teixeirinha. O Teixeirinha votou no Catar. Nosso Teixeirinha. Sim, Teixeirinha. Beijo, Teixeirinha. Uma salva de paz para o Teixeirinha. Teixeirinha, Vascô. O final vai ser com a descida do Papai Noel. O Teixeirinha. A Catar Airlines, faz voo. Ela faz voo aqui, que foi um jabá da época do... E todos os países tiveram um jabazinho. Todo o país teve um jabazinho. Nada de diferente do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Com jabá ou sem jabá, o importante são as quatro linhas. Levar o caderno. Não é isso, Rica? As quatro linhas. O importante são as quatro linhas. Nós estamos aqui em duas funções, irmão. A primeira é ver a Argentina cair. Que é para a gente sentir o alívio. Exato. E falar, bom, eles não vão ganhar. Pronto, está resolvido o nosso primeiro problema. O segundo, vamos ganhar. Porque as etapas são essas. Primeiro a Argentina sai, depois a gente ganha. Não dá para a gente ganhar, depois a gente vai cair. Então a gente tem os objetivos. Nosso primeiro objetivo começou a ser traçado muito bem. Vamos ver se o segundo hoje começa bem também. Mas eu estou confiante, cara. Eu estou idiotamente confiante. Naquele nível, sabe? Quase adolescente. Sem perder, eu vou chorar. Eu estou idiotamente achando que esse ano vai. Eu estou nessa também. Eu estou nessa. Ô, Rica, deixa eu te fazer uma pergunta também, que gerou uma polêmica, que estava tudo mais. Mas o seguinte, o que você achou do lance da convocação do Daniel Alves? Você concordou com isso? E já emendando, faltou alguém? Você levaria alguém aí? Um Gabigol da vida, tal? Ou não? Levaria o Gabigol por merecimento. Mesmo que não seja... Ah, na seleção ele não fez... Meu irmão, o cara que faz o que ele fez nos últimos quatro anos, você não leva. O que você está dizendo para o jogador brasileiro é o seguinte, sai fora e vai jogar no Shakhtar, senão ele não te leva para a Copa do Mundo. Porque é isso, irmão. É, exatamente. Tu faz tudo o que você fez aqui, você não vai para a Copa do Mundo. Aí fica uma coisa que você fala, ó, então realmente é melhor eu jogar num time de merda, lá da Rússia, da Ucrânia, do que eu jogar no Brasil, porque não tem importância o que eu faço aqui. Então eu acho que o Gabigol se convocou e não foi. Eu acho que foi errado mesmo. No lugar de quem ali? E ela só o Daniel. Qualquer um, cara. O Gabigol, eu acho que ele é mais merecedor do que todos os fatores. Ah, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, né? Mas o Gabriel Jesus está aberto. É que o Gabriel Jesus não tem uma posição definida, né? Não importa. Ele não é nove, porque nove ele não funciona. Aberto na direita, ele também não é bem ali que ele joga. Mas tá que nem eu aqui no programa também. Eu não tenho uma posição definida. Então você é reserva. Você é reserva, mas joga bem quando é isso. Você é banco. Ele é banco. Ele é nosso viola. Ele entra no finalzinho. E o Daniel Alves? Ele é o Davidson. E sobre o Daniel Alves que ele não respondeu? Não levaria, não levaria. Daniel Alves, não? Não. Posso fazer uma pergunta? Tá certo. Eu não conheço muito futebol, mas então não pergunte. Então vai fazer a guerrinha cultural. Não, eu queria só saber. Quer mudar o Islã. Mas o branco não ia também em 94. A gente também não queria que ele fosse. Ele bateu a foto e fez o gol. Então numa dessa aí, o Daniel Alves acerta o gol. Tá pra lá e resolve pra nós. Tá magrão, Branco. Por conta da cotovelada do Leonardo. Ficou de fora. Lálas. Leopardo. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho... Que o menino Ney... Vai brilhar. Vai calar a boca do Brasil. Eu também acho. Eu senti... Eu senti essa vibração. Sim, cara. Se o menino Ney... Também acho que ele vai... Se o menino Ney... O que é isso aqui? A buzina do Rica. Tá vindo um trem. Não, tá. O pessoal na rua aqui tá com o... Ah, já tá no clima. Puta medo. Puta espeluca aí que você mora. Puta casa. Tem bar aí embaixo da tua casa? Não, não. É a rua mesmo. As pessoas... Você tá numa animação de trem, meu. Eu saí agora, fui no negócio ali, passar dar um abraço com um amigo no aniversário. Todo mundo na roca com a mesa do Brasil. Boa. Esse papo de cara... Eu não tenho que fazer eleição. Ah, eu não tenho clima pra... Liga. Eu sou um bando de mongol da rede social. Não quer aparecer. Eu torço pra Argentina. Porra, tem que pagar pra dar na tua cara? Sim, boa. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Parar de ser idiota. Eu gosto da Argentina perder só pra ver os argentinos xingando. É. E eu tô torcendo muito pro Brasil, pro Neymar trazer o caneto. Também tô. E vai trazer. Também tô. Pro menino Ney que eu acho que ele merece isso. Que é o melhor. Ó, os caras tão com maradona lá. Sim. Agora só a última, Rica. Você sabe que tem uma máxima no futebol que você não pode gritar gol antes de entrar a bola. Nunca. E o nosso querido Galvão tá bombando no TikTok. Ele tá solto na marola. Ele tá solto na marola. Ele e o Didi. Ele tá muito animado, o Galvão Bueno. A gente adora o Galvão. Ele e o Didi e o Portion. Você tá gostando. Você também tá bombando no TikTok. Você tá achando da performance do Galvão Bueno com o sorvetinho lá. Cara, não tem. Acho que não tem um ser humano de boa índole que não gosta de cachorro do Galvão Bueno e de estrogonofe. Não dá pra ter com ele. Cachorro, estrogonofe e Galvão Bueno. Muito bom. Não dá. O Galvão Bueno está pro futebol como o Emílio já está pro entretenimento. É isso. O cara atinge um nível. Você fala, meu irmão, o cara já fez tudo o que fez. O cara faz parte das nossas vidas durante um período que não dá pra você ficar. Exato. Entendeu? É o Silvio Santos. Pô, o cara não dá, irmão. Passa a sua besta, perro. Não tem como. Você quer que eu morra, né, Rico? Ô, louco. Por quê? Porque você só faz homenagem pro cara. O cara me comparou com o Silvio Santos. Não, o Galvão. Você é o ícone. É o que ele tá falando. Eu quero ativar o meu programa. O Galvão, cara. Você falou ao vivo aqui que ele me empocou quando eu liguei. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma vez, faz muito tempo, eu fui com o Bola. A gente transmitia a Fórmula 1. Eu fui pra Interlagos. O Galvão, ele tava na cabine, narrando a Fórmula 1. Não tinha um papel. A única coisa que tinha era aquele que ele falava. Hoje, novela das oito. Daqui a pouco tem uma família que é um escândalo. Sai de baixo. Ele narrando, sem nada, só olhando o monitor. Eu parei, eu fiquei olhando. Eu falei, cara, esse cara é bom. Esse cara é bom pra cacete. Uma salva de palmas para o Galvão Buena, amigo. Esse manhã é a aventura do meu amigo Fausto Silva. Rica, você também. Você também é muito bom. Você também é muito bom e muito querido. E o cara é muito autêntico e muito legal. E a gente gosta muito de você. Obrigado, Will. Obrigado a vocês, querido. Foi sempre um prazer, tá? Boa sorte pra seleção. Boa Copa pra nós. Bora. Eu espero voltar aqui até antes do dia 20 de dezembro. Vamos marcar um FIFA. Para comemorar essa tacinha. É isso aí. Vamos marcar um FIFA nos dois. Boa, Ricardo. É isso aí. A gente vende mais.